A gente luta, a gente busca, a gente sonha Quando o vento esperou, sua bênção chegou E se bate nessa hora Você chorou, me pediu, me implorou, insistiu Para receber e copiar Quando a luta enxerou, você não desculou Meu filho nessa hora Tenho um beijo ao lente, entrega Ao valente, o profeio da Alemanha Tenho um beijo ao lente, entrega Ao valente, o profeio da Alemanha Ao valente, o profeio da Alemanha